Se falasse com os alunos rapidamente, vai ficar gravada a sua apresentação, porque aí os alunos que faltaram, eles pelo menos veem, tá bom? A palavra é sua. Certinho, Galego. Oi, gente, boa noite. Eu acho todo mundo que está aqui, eu conheço, nem me conhece. Como o Galego já tinha falado, eu sou a monitora desse semestre de evolução. E como já tem um grupo no WhatsApp, eu não achei necessário fazer um grupo só para monitoria. Aí a gente pode ver lá, negociar, se vocês preferem um encontro no Meet, ou se vocês querem resolver a atividade individualmente, mas vocês podem me chamar no WhatsApp. Gente, chama, a monitoria está aqui para ajudar vocês, pode me chamar. Se eu não chamo em cima da hora, pode chamar, fica à vontade, estou aqui para ajudar vocês, tá bom? E aí, pessoal, só pedir uma... Na medida do possível, eu sei que algumas questões vocês vão querer resolver mais no privado com a Manu, mas assim, se for alguma questão que vocês acham que talvez possa ajudar o coletivo, não hesitem em perguntar lá no WhatsApp, tá? Está disciplinando que isso pode ajudar. Às vezes vocês têm uma questão que é muito específica e tal, mas individual, aí beleza. Mas se vocês perceberem que foi algo que, de alguma forma, essa dúvida pode ser mais geral, e de outros colegas da turma, seria interessante levar isso para a discussão para o coletivo, tá bom? Mas assim, não estou querendo intimidar vocês para vocês não procurarem a Manu no particular. Mas é porque, às vezes, a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, né? Ou, às vezes, o outro nem percebeu essa dúvida, sabe? É até que alguém chama atenção e a pessoa, opa, espera aí, isso é uma coisa que realmente vale a pena refletir sobre, tá bom? Bom, é isso. Manu, se você quiser ficar mais um pouco, fique à vontade, se você quiser sair para cuidar do TCC, também à vontade, para ver as duas coisas são interessantes, né? Eu vou lá terminar esse TCC. Perfeito. Tchau, gente. Precisa de mim? Tô aqui. Tchau, boa aula. Até mais. Obrigado, Manu. Até mais. Até mais. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar com vocês aqui na nossa aula é acertar o cronograma de atividades síncronas, né? O que acabou acontecendo é que a gente antecipou, né? A aula da semana passada, a aula que seria hoje, a gente conseguiu fazer a semana passada, e aí foi possível reorganizar o nosso cronograma, de forma que a gente vai ter mais uma semana de atividade assíncrona, que aí vocês podem utilizar, por exemplo, ou para fazer o seminário, ou para realizar as atividades previstas para os módulos, tá bom? Então, as novas datas, né? Vocês vão perceber que teve, assim, uma alteração de uma ou duas datas só, das atividades síncronas que está projetada aí para vocês, tá? Basicamente, o que mudou é que na semana que vem a gente teria uma atividade síncrona, daí a gente não vai ter essa atividade na semana que vem, certo? Aí a gente tem atividade no dia 30 de abril. Estava previsto uma atividade síncrona, dia 14 de maio, tá? Então, a atividade síncrona do dia, da semana que vem, a atividade síncrona do dia 14 de maio, elas não vão ocorrer, certo? Então, se você tiver utilizado aquele primeiro conjunto de dados que eu apresentei para vocês, vocês, por favor, façam a correção. De qualquer maneira, eu já fiz o ajuste lá no Google Agendas, eu acredito que vocês tenham recebido e-mails avisando. Eu sugiro que todos vocês utilizem o Google Agenda nesse período, porque ele avisa para a gente o dia que tem aula e tudo mais, certo? Apesar de que eu vou sempre fazer o que eu fiz hoje lá no grupo, tá? Do WhatsApp, eu vou falar, ó, pessoal, a gente tem aula daqui a pouco, certo? Mas é mais para que vocês se organizem mesmo, certo? Dito isso, a gente vai discutir o tema da aula de hoje, que, na minha opinião, é um dos temas mais incríveis da biologia evolutiva. Justamente que esse tema é como se fosse um tema... um tema de base para a biologia evolutiva e para a biologia que é a origem da vida, né? A gente não pode esquecer que a biologia estuda a vida, né? E a biologia evolutiva estuda as mudanças pelas quais a vida passou a partir do ancestral comum. Então, basicamente, essa é uma aula base tanto para a biologia evolutiva quanto para a biologia. É como se fosse um ancestral comum, né? Para todas as áreas da biologia. Porque se a gente consegue estudar a biologia é porque a gente consegue estudar a vida e é só possível estudar a vida porque a vida, em algum momento da história da Terra, ela surgiu. Certo? E o que a gente vai discutir na aula de hoje é exatamente isso. Lá no ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão ter uma pergunta para responder sobre isso, né? Que é uma atividade avaliativa. Mas, além disso, eu coloquei duas... Além dessa videoaula que a gente vai ter hoje, que é essa atividade síncrona sobre isso, que aí a gente pode... Vocês podem perguntar e discutir no momento que vocês tiverem a dúvida aqui. Mas, além desta aula, eu disponibilizei uma aula do Atila, que ele trata da questão de origem da vida, que ele faz isso de uma forma bem sintética. E eu acho que vale a pena vocês assistirem a dele. E uma outra, que é um vídeo didático que é utilizado como material de apoio pela Editora Moderna, tá? Então, eu disponibilizei dois vídeos para vocês que tratam a questão da origem da vida. Mas eu recomendo fortemente que vocês assistam os dois. Vocês vão perceber que o da Editora Moderna é um pouquinho mais simples. Do Atila, ele consegue abordar temas complexos com muita simplicidade, né? Então, eu acho que vale muito, 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 muito a pena vocês assistirem a esse vídeo dele. Certo? Que isso ajuda a complementar o que nós vamos discutir hoje. Dito isso... Então, a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui sobre a origem da vida é que, por muito tempo, o paradigma que era o principal, e a gente viu isso na aula da semana passada, era o paradigma fixista. E aí, também, a gente não pode perder de vista que a base filosófica da biologia é a proposta do Aristóteles. Então, a filosofia aristotélica, ela é, digamos assim, a fonte primária na qual a biologia bebe. Então, se a gente pode falar aqui o... Digamos assim, o primeiro pensador a abordar as questões biológicas, né? Principalmente questões de classificação biológica, foi o Aristóteles. Só que, além disso, o Aristóteles, ele tem uma contribuição extremamente importante para essa origem da biologia, que é a proposição de como os organismos surgem. Então, o Aristóteles, ele traz essa ideia da biogênese, né? Que é também chamada de geração espontânea. E, nessa perspectiva, né? A matéria não viva, a partir da ação de um princípio ativo, ela poderia dar origem a um organismo. Certo? Eu não lembro se algum de vocês fez o vídeo lá de história da ciência da biologia sobre a teoria da biogênese. Nesse grupo aqui, alguém fez? O vídeo? Porque sempre tinha um grupo que fazia sobre esse tema. Eu não lembro de ter feito isso. Mas vocês lembram de ter sido exibido esse vídeo? Na turma de vocês? Porque não é das turmas que teve. Eu não lembro, Camilo. Porque eu acho que não também, concordo com o Eduardo. A gente teve com a Jéssica, né? Ah, tá, verdade. Vocês não fizeram comigo. É, teve com a Jéssica. Ah, não, mas... Foi a história da ciência. Foi antes. Vocês fizeram comigo. Vocês fizeram comigo, a história da ciência. É verdade, é verdade. A história da ciência não foi possível. É, porque não é todo semestre que o pessoal apresentava, né? Esse vídeo sobre biogênese. Mas não tem problema, mas eu acredito que talvez vocês já tenham, talvez, ouvido isso em algum momento aí da escolarização de vocês, né? Mas, basicamente, esse princípio, quem propõe, é o Aristóteles. E isso vai perdurar por muitos séculos. Certo? Então, assim, essa perspectiva de que os organismos poderiam vir a partir da matéria não-viva, ela perdurou por milênios, para falar bem a verdade. E aí, uns exemplos, né? Alguns exemplos aqui que eram utilizados. Por exemplo, larvas de inseto no lixo, né? A proposta é que o lixo se transformava em larva de inseto. E o princípio ativo estava relacionado à própria matéria orgânica, né? Então, aquela matéria orgânica jogada no lixo, tinha o princípio ativo que poderia gerar, essa transmutação e dar origem às larvas de inseto. Só para vocês terem uma ideia de como que era essa perspectiva. Um outro exemplo clássico é que os girinos surgem a partir da lama do lago. Certo? Que é a mesma coisa, né? Aquela matéria orgânica que existia lá no lago poderia ser o princípio ativo, que poderia desencadear do processo de produção de girinos. Inclusive, existe uma receitinha, né? De produção de ratos, que é atribuída ao Helmont, né? Então, basicamente, se você colocar no ambiente grãos de trigo, uma camisa com suor, após algum tempo, né? No caso, o Helmont até determinava o número de semanas, né? Após três semanas, surgiam ratos. E aí, a explicação do Helmont é que os graus de trigo se transformavam em ratos, em virtude da presença do suor humano, que era o princípio ativo. Certo? Eu acredito que em embriologia, vocês devem ter visto qual que era a perspectiva. Quando você descobriu, por exemplo, a morfologia do espermatozoide, naquele momento, você achava que o espermatozoide, ele continha uma unidade humana, que era chamada de homúnculo. Vocês chegaram a ver essa representação na aula de embriologia? Não, acho que não, hein? E em momento nenhum do curso, vocês viram essa questão do mundo? Eu não lembro também do Carlos falar. Tá, porque a gente normalmente vê isso em embriologia, mas qual a ideia que se tinha, né? Que o espermatozoide, ele continha como se fosse uma sementinha, né? Da humanidade, que era matéria bruta. E aí, a partir do contato dessa matéria bruta com o útero da mulher, porque se conhecia a anatomia, se conhecia há muito tempo, tá, gente? Desde a Idade Média, você tem noção da... Aliás, desde a Idade Antiga, né? Você tem noção das partes do corpo. E aí, o princípio ativo estaria relacionado ao corpo, né? Da mulher. E aí, dependendo da qualidade desse princípio ativo, aquela sementinha, né? Que era matéria bruta, ela poderia dar origem a um menino ou uma menina. Se fosse um princípio ativo de boa qualidade, dar origem a um menino. Se fosse um princípio ativo de baixa qualidade, dar origem a uma menina. Certo? E aí, eu até falo para os meus alunos que essa... Se deve se ter, né? Do papai, plantou a sementinha na mamãe. Isso aí vem desde, né? Da Idade Média e até um pouco antes. Na verdade, na transição, na Idade Média e na Idade Moderna. Quando tem o avanço das técnicas de microscopia. As primeiras investidas, né? Na questão da microscopia. E aí, é possível perceber esse formato do espermatozoide. Então, se atribuía todo o poder de gerar vida a essa unidade não viva. E aí, o princípio ativo do corpo materno, ele estava relacionando a produção de meninos ou meninas dependendo da qualidade. Então, veja o que tem por trás disso. Tem por trás uma perspectiva da teoria da biogênese, da vida. Pensando na questão dos humanos. Então, humanos, eles tinham essa origem biogenética. E aí, em parte, se a gente pensar a própria Bíblia, traz essa ideia que o homem veio do pó, que o homem foi criado a partir do barro. Então, você tem uma perspectiva da biogênese, né? E aí, o sopro da vida de Jesus, de Deus, né? De Jesus, não de Deus, que é Deus que criou o homem, né? Seria esse princípio ativo, esse princípio vital. Então, vejam que essas questões, elas foram muito importantes durante boa parte da história da humanidade, né? Então, a perspectiva da biogênese, ela se manteve. Então, a gente fala dessa questão do suor, da origem, porque se colocava isso num quarto escuro e apareciam os ratos. E a ideia é que os ratos surgiam de forma miraculosa, né? E não que eles eram atraídos. E, pensando na questão do humano, vejam que tinha uma visão machista, né? Até que era validada pelo pensamento, digamos assim, científico, entre aspas, da época. Então, vejam que a teoria da biogênese, ela tem, além dessa questão, né, de se atribuir um certo poder divino, né? Porque esse princípio ativo, esse princípio vital, ele tinha um quê de divindade nele, né? Que estava relacionado a alguma coisa da criação divina. Então, esse sopro divino para a produção do homem, para a formação do homem, então ele podia se, digamos assim, respingar em todas as criaturas. Então, é como se fosse uma forma de energia que remanesceu, né, dessa criação original por Deus. Então, é uma... Assim, tem que pensar que a ideia é do Aristóteles, obviamente, que não tem essa ideia de Deus, né, cristão, que a gente vai... Que vai incorporar a humanidade posterior, né? Para ser o Aristóteles. Mas essa ideia foi incorporada pelo cristianismo, né? Só que aí, ao invés de ter aquela perspectiva paliteísta dos gregos, passa a ter a perspectiva paliteísta de um Deus, né? Como uma entidade suprema. É óbvio que essa questão, né, da teoria da biogênese, apesar de ela ter durado muito tempo, e digamos assim, que talvez, até mesmo em virtude do advento do cristianismo, né, que é interessante numa perspectiva desse cristianismo da Idade Média, que se mantenha a perspectiva da biogênese. Mas é óbvio que muitas pessoas, né, digamos assim, muitos pensadores que se preocupavam com essa questão do estudo dos organismos, eles começaram a perceber que não eram infalíveis essas questões aí da teoria da biogênese. E aí, até o século XVIII, né, que é quando começam a ter as grandes investidas, né, contra o pensamento abiogenético, vários organismos tinham saído da lista de organismos que poderiam surgir na matéria bruta, tá? E aí inclui-se o homem. Então, o homem, ele saiu dessa... Não se utilizava mais uma perspectiva biogenética para explicar como que o homem poderia aparecer. Mas é isso que se manteve para os invertebrados, principalmente, para os micro-organismos. E aí é importante contar uma historinha rápida para vocês, que começa lá no século XVII, com o Francesco Reddy. É um experimento muito simples, talvez alguns de vocês tenham reproduzido esse experimento em escolas, alguns professores, né, de ciências e de biologia gostam de repetir esse experimento, não recomendo que vocês façam, né. Carne em decomposição não é uma coisa... O cheiro não é agradável e é perigoso também, em virtude dos micro-organismos que podem crescer nesse substrato, tá? Então, basicamente, o que o Reddy fez? Ele colocou o pedaço de carne, né, em tubos abertos e em tubos fechados. E aí ele deixou esses pedaços de carne. E aí o que ele observou? Que à medida que a carne foi entrando em decomposição, moscas, né, do ambiente externo entravam dentro do tubo e aí lá no substrato elas ovopositavam e a partir desses ovinhos que essas moscas depositavam na carne em decomposição surgiam as largas. E isso não ocorria para os tubos fechados, porque as moscas não tinham acesso. Esse experimento do Francesco Reddy, que é um experimento relativamente simples, mas aplica de forma brilhante o método científico, ele contribuiu para que os invertebrados em geral não surgiam mais por a biogênese. Então, ele provou que os animais e plantas surgiam de forma biogenética e não a biogenética como se acreditava. Porém, para os micro-organismos, a ideia da biogênese se manteve. Então, para os organismos mais simples, digamos assim, para os seres unicelulares, a ideia é que eles surgiam por a biogênese. E aí um experimento clássico, né, foi realizado por Nidran. O Nidran, na verdade, ele era um defensor da biogênese, tá? E um experimento similar, que na verdade, pretendeu colocar o experimento do Nidran em xeque, né, contestar e refutar o experimento do Nidran, que foi realizado por Spallanzani, mais ou menos, mais ou menos não, né, na mesma época. E basicamente, o que foi feito? Um caldo nutritivo foi fervido, tanto pelo Nidran, quanto pelo Spallanzani, e aí depois esperou-se para ver se os organismos, eles iam surgir de forma abiótica ou biótica. Aí o que o Spallanzani fez? Ele ferveu esse caldo, deixou os tubos abertos e depois de um tempo apareceram micro-organismos. Certo? E aí o Spallanzani, o que ele fazia? O que ele fez? Como foi o experimento dele? Ele ferveu um caldo orgânico, mas vedado, né, com uma rolha, e mesmo depois de muito tempo esse caldo orgânico não apresentou a presença de micro-organismos. O que o Nidran alegou, né, para essa não ocorrência de micro-organismos? Que ao ferver o caldo, né, esse caldo orgânico, houve uma perda do princípio ativo. Então, na verdade, ele, o Spallanzani não tinha só esterilizado o ambiente, mas eliminado o princípio ativo. E ao deixar aberto, segundo o Nidran, o princípio ativo contido no ar poderia, digamos assim, estimular aquela matéria orgânica para que desse origem aos micro-organismos. Certo? E aí, o que o Spallanzani argumentava é que o Nidran não tinha eliminado todos os micro-organismos presentes no caldo, né. Então, na verdade, nem o Nidran, nem o Spallanzani, eles perceberam, né, o Spallanzani, na verdade, ele achou que o fato de ter sido fervido aberto poderia permitir que alguns micro-organismos continuassem nesse caldo nutritivo. e, na verdade, houve esterilização. O problema é que, como ficou aberto, houve recontaminação. Certo? Esse embrólio, ele só foi resolvido no século XIX com os experimentos do Pasteur. O Pasteur, ele ferveu, né, o caldo orgânico, só que ele permitiu a entrada do ar, que era a questão, né, que o Nidran tinha colocado, né, que era a falta de não, em virtude de não haver, né, essa oxigenação, digamos assim, impedia o princípio ativo, né. Então, ele manteve, mas utilizando, né, um, essa adaptação aqui que é chamada de pescoço de Sise, né, pra esse tubo balão, ferveu e não apareceu micro-organismo. Então, ele manteve, né, vários tubos desses aqui, pós-fervora, sem micro-organismo. Ao quebrar, né, esse gargalo aqui, em pouco tempo houve crescimento microbiano. E aí, o Pasteur, conseguiu provar com esse experimento que os micro-organismos que apareciam, eles não apareciam por abrogênese, na verdade, existia alguma forma latente desses micro-organismos que estavam no ar e ao chegar no meio nutritivo, eles conseguiam crescer, né, e se reproduzir. E aí, por isso que tinha essa presença, né, de micro-organismo depois que quebrava esse gargalo. O gargalo com esse formato, por que que ele permite a entrada de ar e não permite a entrada de micro-organismos? Esses micro-organismos, geralmente, eles estão na forma de esporos, tá? Dificilmente eles estão numa forma, digamos assim, ativa, que é bastante comum pra fungos, bactérias, né, essa forma em esporo. Como ele é essa forma, ela é mais densa que o ar, o ar ao passar por aqui, como aqui é mais fundo, pela ação da gravidade, esses, digamos assim, esses contaminantes ficavam todos acumulados aqui. Então, esse formato aqui, ele atuava como um filtro pra esses micro-organismos, pra esses esposos micro-organismos. Por isso que não havia contaminação, mesmo com a entrada do ar. E aí, pra vocês terem uma ideia, esse experimento do pasteiro, ele foi tão, assim, incontestável, que se parou de discutir a origem da vida por mais de 50 anos. Por quê? Porque se a gente pensar que a origem da vida na Terra, a gente tem que pensar um cenário no qual não havia vida e, posteriormente, a vida surgiu, a gente tem que pensar uma origem que, em algum momento, ela foi a biogenética. Ou seja, a partir de substâncias não vivas, alguma coisa poderia ter acontecido pra dar origem ao primeiro ser vivo. Só que esse experimento do pasteiro foi tão contundente que, durante 50 anos, essas investigações que elas estavam começando a ganhar espaço, principalmente em virtude da aceitação da teoria do Darwin e do Wallace, não se esqueçam que o Darwin e o Wallace, na verdade, eles propõem a questão de seleção natural, mas o Darwin, ele propõe essa esterilidade comum, que aí tem uma questão, uma ligação muito forte com a origem da vida. E aí, esse experimento do pasteiro mostrou assim, ó, peraí, eu tô mostrando que a vida vem de vida, então, a matéria bruta provavelmente não dá origem à vida. Então, isso meio que desestimulou os pesquisadores da época, né, a investigar questões a respeito da origem da vida, de tão importante que foi, certo? Hoje, obviamente que a questão da biogênese nem o religioso mais fervoroso defende que a matéria bruta dá origem à vida, tá, gente? Mas isso, né, mesmo quem não tem, mesmo negacionista não trabalha a questão da biogênese, tá? Pode falar da questão da terra plana, da não eficácia de vacinas, da covid como uma gripezinha, então você tem, assim, vários negacionismos, mas não há um negacionismo relacionado à biogênese, beleza? Porque, realmente, o experimento do pasteiro foi extremamente contundente. E as contribuições do pasteiro, eu acredito que o professor Fernando discuta com vocês nas aulas de microbiologia, elas vão bem além dessa contribuição para biogênese e biogênese, né? O pasteiro, ele instituiu um método, né, de esterilização de alimentos, né, que a gente chama genericamente de pasteurização, certo? que é extremamente importante para a questão microbiológica. Então, ele tem, ele foi um cientista que as contribuições dele foram múltiplas, né? Ele trabalha, trabalha principalmente com micro-organismos, mas ele tem uma contribuição importante para a biologia evolutiva também. Pessoal, essa primeira parte, beleza? Vocês já tinham ouvido falar dessa questão, dessa disputa, biogênese, biogênese, já estudaram-se algum momento da escola, já tinham visto esses experimentos? Sim, sim, beleza, é clássico, né? Sim. Bom, Daniel, mas alguém viu, gente? Eu sou o Daniel. E aí, Galego, o pasteur e o Darwin, eles tinham alguma relação? Porque eu acho que os estudos de Darwin também não foram publicados em 1860, nessa época, assim? Sim, mas é porque você tem que pensar que o Darwin, ele foi para uma área que ele nunca, o Darwin nunca se preocupou com o microorganismo, ele propõe a questão da origem comum, né, para os seres vivos, mas ele não aventava essa ideia, essa possibilidade de um ser unicelular, né? Então, era de interesse, exato. E aí, também tem uma outra questão, né? O Pasteur, ele é da França, né? E o Darwin é da Inglaterra, então você tem uma outra questão aí envolvida. E você tem uma disputa muito forte, né? No século XIX, tem uma disputa muito grande em França e Inglaterra pela cultura, né? Tanto é que por muito tempo aqui no Brasil a gente teve muito mais influência, né? Da França do que de países anglo-saxões e dos Estados Unidos. Tanto é que o pessoal aprendia francês na escola. Por muito tempo, né? Meu irmão mais velho chegou a estudar francês na escola, nos anos 80. Porque tinha essa, digamos assim, essa disputa intelectual entre França e Inglaterra. Até pela questão da língua, né? Você imagina, se você tinha francês na escola e muitas vezes você não tinha o inglês, tá? Você tinha só o francês mesmo. Quando eu prestei vestibular, uma das línguas que você podia escolher para fazer a prova era francês, pra vocês terem uma ideia, na Unesp, na USP e na Unicamp. Você podia escolher francês ou inglês. Depois, algumas colocaram espanhol. Mas nos anos 90 ainda você podia optar por francês pra fazer as provas. Era legal. Eu optei por fazer prova de francês quando eu prestei vestibular. Eu não escolhi inglês na época. E eu não sabia francês, hein? Ainda. Bom, então essa questão da disputa talvez possa ter sido um problema mesmo pra ter esse diálogo, digamos assim. Não um diálogo entre Pasteur e Darwin, mas entre os conhecimentos, né? De Pasteur e conhecimentos de Darwin. E somado a isso, a questão do Darwin, ele não... Qualquer linha, você não vai encontrar a menção a micro-organismos. O Darwin, ele não entra nessa linha de discussão dos micro-organismos. O Glauco disse que já viu na escola também. Certo? Bom, aqueles que não viram, pessoal, é uma oportunidade que eu trago pra essa aula justamente porque quando vocês forem professores, esse é um conteúdo meio que obrigatório quando a gente vai discutir a evolução. Então, ele sempre aparece, né? Na parte de origem da vida, tanto lá no fundamental quanto no médio. Então, eu trouxe, né? Eu sempre trago pra nessa aula pra... em virtude dessa questão. E aí, meninos, a gente precisa pensar agora, né? Então, sabemos que seres vivos vêm de seres vivos. Porém, a gente tem uma questão aí. Na origem da vida, provavelmente, a primeira forma viva, ela surgiu a partir de substâncias não vivas que existiam aqui na Terra Primitiva. E aí, pra vocês entenderem essa questão dos tempos, né? Aqui tem uma linha temporal. vejam que tá 4.500, só que a gente tem que pensar que é na escala de milhões de anos, tá? Então, na verdade, aqui são 4,5 bilhões de anos, que é a data provável da origem da Terra. Existe uma discussão se a Terra mesmo tem 4,5 ou se ela tem 5 bilhões de anos, tá? Mas a gente ainda utiliza essa datação de 4,5 bilhões de anos pra origem da Terra. E aí a gente tem que pensar que dessa origem até os primeiros seres vivos, vejam que o tempo, né, que foi despendido, ele foi de cerca de mais ou menos 1 bilhão de anos. Então, desde a origem da Terra até os primeiros seres vivos, provavelmente isso foi um processo que demorou aí pelo menos, né, quase 1 bilhão de anos. Certo? Então, a gente, o que a gente vai discutir na aula de hoje é o que deve ter acontecido nesse momento da história da Terra que poderia propiciar a origem da vida. E aí, esse estado, né, então, essa origem da vida atribui-se que os primeiros organismos eles eram ou procariontes ou como se fosse um protoprocarionte, né, os fósseis mais antigos conhecidos, eles datam de mais ou menos 3,5 bilhões de anos, mas propõe-se que a origem tenha sido anterior, certo? Então, mais ou menos 4 bilhões de anos podem ter surgido nas primeiras formas de vida, mas que fosse permitido, né, o registro fossilífero, ou seja, tivesse quantidades suficientes e estrutura, né, que permitisse a fossilização somente a 3,5 bilhões de anos. E aí, olha que curioso, somente a 2,5 bilhões de anos é que há indícios nas rochas de acúmulo de oxigênio. Por que que isso é importante? O oxigênio da Terra, o oxigênio disponível na fórmula 2 da Terra, ele é praticamente todo produto de fotossíntese. Então, se há um acúmulo de oxigênio a partir de 2,5 bilhões de anos, quer dizer que nesse período existiam, né, organismos fotossintetizantes em número suficiente para que fosse possível haver, né, oxigênio que oxidasse rochas e ficasse isso no registro geológico. Certo? Então, preste atenção aqui. A vida deve ter surgido há mais ou menos 4 bilhões de anos. Quantidade suficiente para que haja registro, né, dessas primeiras formas procarionistas ocorreram mais ou menos 3,5 bilhões de anos. O acúmulo de oxigênio que sugere, né, a origem dos primeiros, né, do número significativo de fotos sintetizantes foi mais ou menos a 2,5 bilhões de anos. E esse tempo aqui todo, ele é dominado por organismos procariontes. Somente há mais ou menos 2 bilhões de anos é que deve ter surgido, né, um pouquinho, até um pouquinho menos, né, os primeiros eucariontes. Certo? Os primeiros fósseis, os fósseis mais antigos, eles datam de mais ou menos 1,7, bilhões de anos e os primeiros pluricelulares, eles datam de mais ou menos 1 bilhão de anos. Só que não são pluricelulares da forma, por exemplo, do animal. Não é bem um pluricelular com esse formato, né, seriam aquelas cadeiras filamentosas, né, que a gente tem sendo bactéria, por exemplo, ou nas algas, né, mas não pluricelulares pensando organismos com órgãos, né, com diferenciação, durante o período de embrionário, e tudo mais. E aí, os animais mais antigos, os fósseis, eles datam de mais ou menos 600 mil anos, perdão, 600 milhões de anos, que aí, esses fósseis de animais, eles estão relacionados principalmente a grupos de invertebrados, né, artrópodes, principalmente, moluscos também, né, você tem aqui nesse momento, e vários outros filhos que foram extintos, certo? Então, aqui, nesse período de mais ou menos 600 milhões de anos. Num período de mais ou menos 500 milhões de anos, há um domínio, né, das plantas, e aí, só mais recentemente, é que a gente vai ter outros animais, né, vertebrados e tudo mais. E aí, só lembrando que, nesse período que é o mesozoico, tem extinção dos dinossauros, e os primeiros humanos vão aparecer no cenozoico. Sabe? Mas na pontinha do cenozoico. Aqui é o seguinte, pessoal, a extinção dos dinossauros, ela tá aqui nesse filetinho, tá vendo? E a origem dos humanos tá na pontinha de todo esse período de tempo. Então, vejam que, se a gente considerar, né, o tempo que a vida surgiu na Terra, e o tempo que os humanos estão aqui, é insignificante, é menos que uma ponta de um alfinete, certo? E aí, considerando, né, que há um cenário anterior aqui sem vida, então, pode ter acontecido alguma coisa aqui nesse momento, entre 4,5 e 4 bilhões de anos, que essa matéria inorgânica, ela poderia, de alguma forma, se organizar e dar origem aos primeiros seres vivos. E aí, pensando nessa perspectiva, a ideia da evolução química de substâncias não vivas, até que sejam formadas as primeiras formas de vida. porém, né, essa ideia da evolução química de substâncias não vivas, ela só põe fortemente a perspectiva criacionista, que propõe que os seres vivos, eles foram criados, né, por um ser divino. Mas é uma hipótese alternativa, tá, gente, que é utilizada. Uma outra hipótese é que a vida da Terra, ela surge em outro planeta, e a que chegou, por exemplo, carregada por um meteoro, certo? Então, vejam que, quando a gente vai tentar explicar a origem da vida na Terra, ou a gente pensa numa perspectiva que as substâncias químicas podem ter passado por processos evolutivos que deram origem à primeira forma de vida, ou a gente pensa que uma entidade superior criou essas primeiras formas de vida, ou a gente atribui a vida a um outro universo, a outro planeta, e que aqui na Terra chegou, certo? Como a gente está falando de ciência, eu acho que a gente pode descartar, nesse contexto que a gente está conversando aqui, a questão do criacionismo, certo? Porque o criacionismo basta você acreditar que uma entidade superior criou e está tudo certo, né? Mas a perspectiva que eu quero trazer aqui para vocês é a perspectiva da ciência, então a gente tem que pensar em argumentos que validem, né? em evidências que existem na natureza que me permitem validar a hipótese, então a gente tem duas hipóteses na mão, uma que as substâncias químicas poderiam, né, ter passado por processos de evolução, que a gente pode chamar de evolução química, que culminou na origem da vida, ou a gente pode pensar numa origem da vida fora da Terra, e aí ela pode ter chegado a partir de um meteoro. A hipótese da pãespermia, ela não resolve o problema que é como a vida surgiu, porque se dizer que a vida veio de um outro lugar, a gente não consegue entender como seria possível, né, que a vida tenha surgido, quer dizer, a vida sempre existiu, então, né? Então a gente também vai descartar para essa aula de hoje a hipótese da pãespermia, e aí a gente vai focar na questão da evolução química das substâncias não vivas, e aí para a gente que pensa na questão da evolução química de substâncias não vivas, então a gente precisa pensar em elementos que eram bastante comuns na Terra primitiva, certo? E que constituem os seres vivos atualmente. Então carbono, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, eles eram elementos muito abundantes na Terra primitiva, e são, né, muito importantes na constituição dos seres vivos, né? Porque se a gente pensar, polisacarídeo, lipídio, ácido nucleico, todos eles apresentam, né, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio na sua composição. E mesmo atualmente esses elementos existem de forma abundante no ambiente, certo? Registros geológicos também indicam que na época de 4 bilhões de anos atrás, existiam também esses elementos em grande abundância, porém não na forma livre, tá? A gente não tinha carbono livre, ou oxigênio livre, mas existiam moléculas, né, substâncias que continham, né, esses elementos na sua constituição. Basicamente, quando a gente pensa, né, na questão da constituição de uma pedra e de um ser vivo, os elementos químicos, né, que participam dessa constituição, eles são muito similares. O que vai acontecer é que a maneira que esses elementos, eles estão organizados em substâncias e nas moléculas é que difere por uma pedra de um humano, certo? Mas a gente pensar no elemento químico, na comparação de elemento químico, é tudo muito parecido. Agora, como esse elemento químico é encontrado, se é na forma de uma proteína, se é na forma de um óxido, aí é uma outra história, certo? E aí, pensando nas condições da atmosfera primitiva, e aí, até hoje a gente utiliza, né, a proposição do Oparan e do Haldane, que foi feita nos anos 20, né, que a terra primitiva, ela é basicamente formada, né, por bastante água em temperaturas altas, em virtude da radiação solar, né, que além de aquecer o planeta, né, e manter a atmosfera com uma temperatura alta, também não tinha nenhum tipo de, digamos assim, filtragem das radiações, né, que vinham do Sol, havia uma estabilidade geológica enorme, então, era muito comum erupções vulcânicas e tudo mais, e esse tipo de processo, né, geológico, ele ajuda a manter uma atmosfera rica, né, em metano, amônia, hidrogênio, e o vapor d'água, né, que pode ser também orindo tanto da questão das erupções vulcânicas quanto da evaporação da água líquida, né, nas rochas era muito comum justamente em virtude de um predomínio de rochas do tipo magmáticas, o predomínio de rochas que continham enxofre na sua constituição, que é um outro elemento químico importante na constituição das proteínas, né, e de outras substâncias que estão relacionando aos seres vivos atualmente, certo? E aí, qual que é a hipótese do Oparain-Raldenho? Pensando nessa constituição, né, da atmosfera primitiva, sobre a ação de raios ultravioleta, descarga elétrica, né, como tinha muita evaporação, obviamente que tinha muita precipitação também, né, então esse monte de nuvens carregadas produziam as descargas elétricas. Sobre a ação do calor, era possível a produção de moléculas orgânicas simples, né, monossacarídeos, ácidos graxos, por exemplo, nucleotídeos, aminoácidos, e aí, sob a ação da chuva, essas moléculas orgânicas simples poderiam, né, ser depositados nos mares, e aí lá essas moléculas estariam em contato, né, com água, sais, e, obviamente, aí por causa das moléculas orgânicas simples que vêm pela precipitação, o calor poderia levar à polimerização dessas moléculas, ainda mais que tem sais, né, que poderiam atuar aqui como fatores também no processo, e aí era possível a partir, né, dessa polimerização a formação de moléculas orgânicas complexas, né, com a alteração do pH, que poderia ocorrer, por exemplo, pela questão da liberação do enxofre, né, nos ambientes aquáticos, seria possível a formação, né, de unidades isoladas com essas, com esses polipeptídeos, com esses poli, com esses polímeros, eu falei polipeptídeos, mas são polímeros, tá, com essas moléculas formadas por várias unidades repetitivas, repetidas, e esse ambiente isolado, ele poderia propiciar, digamos assim, reações químicas mais ou menos controladas, com o ambiente fechado, então aumenta a probabilidade das reações, até que a partir dessa estrutura, que o Pará e o Raul Haldane chamavam de cor acervar, seria possível a origem das primeiras formas de vida, certo? Beleza? Pessoal, entenderam o cenário, o cenário hipotético, né, da terra primitiva proposto pelo Pará e Haldane, e de que maneira esse cenário poderia possibilitar a origem da vida? Sim, beleza. Tranquilo para todos? Sim. Beleza. Pessoal, eu vi que a Ana Luísa entrou e aí ela saiu, a Laura também, ela estava e saiu, né, e aí eu não vi nem a Larissa e nem o Guilherme, eles não entraram mesmo, não, em momento nenhum da aula. Não, eu lembro, beleza, pelo menos que eu não perdi e eu não entrou. Tá, é porque eu não vi eles ainda, também não, né, eu faço o controle de presença, apesar que não conta a presença de atividade síncrona, mas eu faço o controle. Aí ela falou. Ah, tá, obrigado, Ana, que você não está aparecendo aqui pra, agora apareceu. Agora apareceu. É, o Guilherme, a Lara estava, mas eu acho que ela saiu, né, ou ela caiu, não sei. A gente sabe que é internet, gente. Ah, tá. É porque você fica saindo pra mim toda hora, mas beleza, Ana, tomara que qualquer coisa você me fala, viu? Bom, pessoal, então considerando, né, essa primeira forma de vida, é, e aí essa hipótese do Paranhalden, ela ainda é bem aceita, tá? Vejam que é uma hipótese que ela já tem 100 anos, e ainda assim, né, mesmo com a, digamos assim, a evolução dos conhecimentos a respeito da terra primitiva, e das possibilidades, né, de organização das moléculas orgânicas e tudo mais, ainda essa hipótese do Paranhalden, ela é bastante atual, né, é, só um detalhe, o Paranhalden era um pesquisador russo, e o Haldenden era um pesquisador inglês, e ambos chegaram à mesma conclusão de forma independente, tá? O que torna, talvez, essa hipótese um pouco mais consistente, porque você tem dois pensadores, né, a mesma coisa do seleção natural, né, do Wallace e do Darwin, ou do teorema de Heidweinberg, que é a mesma coisa, você tem dois pensadores que chegaram à mesma proposição. O que você ia falar, Daniel? O que você ligou o microfone? Eu não sabia, eu achava que tinha sido um projeto em conjunto. Não, não era muito comum, né, nesse período, essas parcerias, sabe, Daniel? O mais comum era o pessoal fazer o, né, suas investigações de forma independente e solitária, e aí, eventualmente, quando eles conversavam, eles poderiam tentar só mais esforços, né, mas esse tipo, por exemplo, que, na verdade, nem o Paranel e o Raldênio são biólogos, né, eles são químicos, e basicamente, quem estuda a origem da vida hoje são químicos ou bioquímicos, né, não são biólogos, porque você tem que ter um conhecimento muito maior, um conhecimento muito maior de química do que de biologia, para tentar, né, entender se essa situação aí da terra primitiva é a provável origem a partir de substância inorgânica, né, origem de substâncias orgânicas e, posteriormente, origem da vida. Bom, pessoal, uma proposta é que esse organismo, esse primeiro organismo, né, aí eu tenho que pensar uma etapa posterior dos conservados, tá, que aí a gente tem que imaginar que aqui o sistema já está controlado e você tem a formação de um organismo que a gente pode chamar de primeira forma de vida ou protobionte ou LUCA, tá, o termo LUCA também é utilizado. O termo LUCA é a abreviação em inglês do último ancestral comum a todos os seres vivos, certo? Então, você pode ver, você pode encontrar com o termo LUCA, pode encontrar com o termo protobionte, protoprocarionte, também eu já vi, certo? Então, tem várias maneiras de você chamar essa primeira forma de vida. Mas, basicamente, a proposta é que as substâncias, né, existentes dentro do organismo, elas ficavam isoladas a partir de uma membrana externa. E já se propõe que essa membrana ela apresentava algum tipo de permeabilidade, de forma que algumas substâncias que estavam fora, né, do organismo pudessem entrar. Propõe-se também que essa primeira forma apresentava não uma membrana totalmente compacta, mas com algumas regiões internas que apresentavam evaginações. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver na figura que tem as representações aqui, né, de algumas evaginações. Propõe-se também que boa parte da estrutura, né, dessa célula é formada por microesferas ou proteonoides, certo? E que a informação genética poderia ser condicionada por DNA ou RNA. E a gente vai discutir qual seria, né, a provável molécula de informação. Porque é o seguinte, pessoal, para um ser considerado vivo, ele precisa atender alguns critérios. Então, por exemplo, ele precisa ter uma estrutura. E essa estrutura é basicamente formada por matéria orgânica, certo? E essa estrutura, ela pode ser uni, pluri, celular ou acelular, se a gente pensar em vírus. O, primeiro, o organismo vivo, também, ele precisa obter energia e também ele precisa manter a estrutura celular dele, certo? E aí, para ele poder obter energia, ou ele vai obter energia por fermentação ou por respiração ou por ambos os processos, certo? No caso da estrutura, o metabolismo estrutural. O metabolismo estrutural, ele pode acontecer ou a partir da ingestão de matéria orgânica, que é o que acontece com os heterotróficos, nos organismos heterotróficos, ou por produção de matéria orgânica a partir de processos metabólicos internos, que é o caso dos autotróficos, certo? E aí, o organismo também tem que ser capaz de se reproduzir. E aí, a reprodução, ela depende, né, da utilização de alguma molécula que mantenha a informação, certo? E aí, a reprodução, ela pode ser sexuada ou assexuada e a molécula que vai, digamos assim, manter, vai guardar a informação para que haja uma identidade, né, na geração seguinte, pode ser um DNA ou pode ser um RNA, certo? É, ficou claro para todos? esses, digamos assim, essas condições para algo ser chamado de vivo? Pessoal? Ficou, estou confuso, mas ficou. Tá, o que você acha que ficou confuso, Glau? essas várias condições aí do começo para o fim que você começou a falar? Eu acho que eu vou escrever no chat, ajuda, não ajuda, que a gente sistematiza, pode ser? Pode. Então, a primeira coisa, o organismo, ele precisa ter uma estrutura, certo? essa estrutura pode ser celular, acelular ou multicelular, certo? Primeiro, esse organismo, ele precisa manter essa estrutura a partir de processos metabólicos. E aí, o metabolismo, né, ele pode ser energético ou estrutural. No caso, o metabolismo energético, ele pode utilizar para a produção, porque todos os processos biológicos, eles demandam energia, certo? Então, há necessidade de energia, exceto algumas, o transporte passivo não demanda energia, né? Por exemplo, o transporte passivo através da membrana, mas, via de regra, a maior parte dos processos biológicos demandam energia para que eles ocorram. certo? E o processo orgânico, né, que possibilita essa produção de energia é chamado de metabolismo energético. O metabolismo energético, ele pode ou não utilizar oxigênio para a sua ocorrência. Quando ele não usa oxigênio, ele é chamado de fermentação. Quando ele usa oxigênio, ele é chamado de respiração. Porém, alguns organismos conseguem fazer as duas coisas, certo? Na ausência de oxigênio, a energia produzida por fermentação na presença produzida por respiração. Ou nós podemos, né, chamar os organismos de aeróbios, anaeróbios ou anaeróbios acutativos. Certo? Então, o metabolismo energético, ele pode ser do tipo fermentação, que é o que acontece com os organismos anaeróbios, pode acontecer por respiração, o que acontece com os organismos aeróbios ou ambos. O que acontece com os anaeróbios aeróbios facultativos? Glauco, normalmente, quando eu dou essa aula, eu faço isso na lousa, então eu vou construindo com vocês, né? Então, a gente vai parte por parte, eu não chego e jogo tudo de uma vez, entendeu? Não pego o baralho e jogo já tudo assim e digo truco, né? Eu vou discutindo parte por parte, acho que é por isso que ficou um pouquinho confuso. Eu estava notando aqui, eu fiquei perdido, começou a disparar. Isso, é que na presencial que você tem a lousa, até tem uma lousinha que eu comprei aqui, mas eu vou precisar pregar em algum lugar para poder usar, porque aí eu faço um esqueminha bonitinho e vou discutindo com vocês etapa por etapa, mas tudo bem, aqui o chat, acho que ele vai ajudar a sistematizar também, né? Caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá, gente? Então, o metabolismo estrutural ele está relacionado a como o organismo ele vai obter a matéria orgânica, certo? Então, o metabolismo estrutural, se o organismo ele precisa, né, obter a matéria orgânica do ambiente externo, ele é chamado de heterotrófico, então o metabolismo do tipo heterotrófico. E aí o metabolismo heterotrófico, ele pode ser por ingestão, que é o que acontece com a gente, por exemplo, ou por absorção, que é o que acontece com micro-organismos, certo? Ou, o organismo é capaz de produzir a matéria orgânica, né, que vai fazer parte das suas estruturas e manter toda a homeostase, né, a partir de um processo de produção de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, que a gente chama isso de autotrofia. A autotrofia, ela pode acontecer por fotossíntese, ou quimio-síntese, certo? Bom, então a gente já viu que essa primeira forma de vida, ela, para atender os critérios, ela precisa da estrutura, se é formada por célula ou não, por uma ou por várias, metabolismo de produção de energia, metabolismo estrutural. Só que além disso, né, além da questão da estrutura, do metabolismo, né, estrutural, do metabolismo energético, a questão da reprodução, ela é importante. Aí, se o organismo, ele faz a produção sexuada ou assexuada. Aí, claro, né, meninos, eu sei que vocês podem me falar, por exemplo, mas tem organismos que fazem os dois, né, muitas plantas fazem os dois, certo? mas vamos pensar nesse primeiro momento, uma das duas formas, né, ou assexuada ou sexuada. A mesma coisa, quando a gente pensa em metabolismo estrutural, alguns organismos, eles conseguem fazer autotrofia, então, por exemplo, as euglenas, né, que vocês viram, ou na disciplina de invertebrados, ou em alguma disciplina de botânica, né, a euglena, na presença da luz, ela faz fotossíntese, porém, quando não tem luz, o cloroplasto, ele se atrofia, e aí a euglena, ela deixa de ser um ser fotossintetizante, passa a ser um predador, e aí ela faz heterotrofia por ingestão. Então, a gente consegue encontrar na natureza os organismos que têm, digamos assim, os dois processos funcionando no próprio corpo, certo? Desde a forma que acontece com a questão dos anaeróbicos facultativos. E aí, uma outra questão importante, que para manter tudo isso, isso precisa de alguma forma estar codificado, senão o organismo não consegue se reproduzir, né, então, como o organismo vai funcionar, isso precisa estar de alguma forma registrado em alguma estrutura, e a informação, ela, nos organismos vivos, ela é armazenada nos ácidos nucleicos, que pode ser o DNA, o RNA, porém, as proteínas, que são, né, um produto da tradução do RNA, que por sua vez é um produto da transcrição do DNA, elas também podem conter informação. Então, as três moléculas aí, elas poderiam ser candidatas à fonte de informação, tá, DNA, RNA ou proteínas, certo? Ficou mais fácil agora, pessoal, entender esses, digamos assim, pré-requisitos para um ser vivo? Ficou, ficou. Sim, sim. Perfeito. E aí, pensando na primeira forma de vida, vocês acham que ela era celular, acelular ou multicelular? O que vocês acham? Que ela era formada por uma... Desculpa, pessoal, é unicelular, tá? Ela era formada por uma célula, nada que fosse comparado com uma célula ou várias células? O que vocês acham? Ninguém quer arriscar um palpite? Talvez, talvez uma célula, Danilo. Então, o palpite é uma célula, Danilo? Luciano, o que você acha? Porque eu lembrei daquela teoria, né, de um coacervado ter englobado um outro coacervado. Eu acho que é assim. É, na verdade, eu acho que você está fazendo referência à teoria da endossibiose, não é? É, foi. Que teve um procalionte que incorporou o outro, ele deu origem as mitocôndrias, ele usou um primeiro ocalionte. Acabei de falar nessa relação. Certo, é uma boa hipótese, né? Bom, Luciano, já que você não quis responder, eu vou te perguntar outra coisa. Você acha que esse primeiro organismo, ele era aeróbio ou anaeróbio? Você acha que ele usava oxigênio para produção de energia ou não? O que você acha, Luciano? Eu acho que ele era anaeróbio. Não tinha oxigênio atmosfera, né? É, aham, é. eu tirei certinho. Beleza, Daya, você acha que ele era heterotrófico ou autotrófico? Ah, eu acho que ele era heterotrófico. Certeza? Não, só acho mesmo. Jéssica, você concorda com ela? Professor, são várias hipóteses, né? Então, eu acho que seria autotrófico. A gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Existem certas hipóteses que propõem que os primeiros seres vivos eram heterotróficos, outros que eram autotróficos, e a gente vai discutir os limites, né? De cada uma dessas hipóteses. Mas, realmente, essa é a questão mais complexa, né? O unicelular, Daniel, tem razão, né? A gente tem uma perspectiva na evolução que algo que é mais complexo, normalmente ele vem de algo menos complexo. Então, e aí eu até mostrei naquela linha evolutiva que os primeiros registros de multicelulares vão ocorrer muito tempo depois da origem da vida. Então, era pouco provável que os primeiros seres vivos fossem multicelulares. Eu estou usando o termo multicelular porque aí, quando eu utilizo a ideia do multicelular, eu posso pensar um grupo de células, né? Que são iguais. Entende? Não necessariamente eu preciso pensar em diferenciação celular. Quando eu falo em pluricelular, aí eu já penso em organismo que tem diferenciação celular. Certo? Então, por isso que eu estou usando o termo multi ao invés de pluricelular. Em relação à questão do metabolismo energético, tranquilo, porque não tinha oxigênio, então é um pouco provável mesmo que eles fizessem respiração. E aí, Glauco, outra pergunta complexa. Reprodução, eu já vou falar para vocês que é assexuada, tá? Porque imagina, para ter assexuado, você precisa ter um organismo diferenciado em macho e um organismo diferenciado em fêmea. Certo? Não. Reprodução assexuada. Mas, qual molécula você acha que detinha informação genética? O DNA, o RNA ou as proteínas? Acho que as proteínas, né, para serem mais simples, menores. A hipótese é interessante, porque se a gente pensar na proteína, você já tem algo que detém informação genética e já tem função. Então, poderia atuar como genótipo e fenótipo simultaneamente, certo? Isso. Mas, qual que é o problema das proteínas? Apesar das proteínas, elas terem informação genética, a capacidade de uma proteína transferir essa informação genética para uma geração seguinte é praticamente zero. Certo? É muito pouco provável. A proteína não consegue ter, digamos assim, esse papel. aí, no caso, o DNA e o RNA seriam moléculas adequadas. Mas, qual que seria a limitação de uma ou de outra pensando na terra primitiva? Em outras palavras, será que é mais provável que esse primeiro ser vivo ele tivesse a informação genética codificada em DNA ou codificada em RNA? O que você acha, Bloco? Ah, eu chutaria RNA também por ser mais simples. Eu sou bem simplista assim nas minhas teorias. Então, eu vou sempre falar mais curto, mais fácil. Por análise de parcimônia, você tem... o teu raciocínio está correto, tá? A gente espera sempre, né, que o simples dê origem ao complexo. O DNA é mais complexo que o RNA. Porque ele é dupla fita, é mais estável. Então, uma hipótese, né, que na verdade é um argumento equivalente à hipótese que provavelmente a primeira molécula de informação era o RNA é que provavelmente o RNA é uma molécula mais simples. E aí, tem uma outra questão que reforça, né, esse papel do RNA como talvez a primeira molécula de informação genética é que os RNAs eles podem também atuar como fenótipos. Então, por exemplo, existem RNAs que podem atuar como enzimas, existem RNAs que têm função biológica, então o RNA ele consegue deter essa característica da proteína que é exercer algum tipo de função biológica que não só é informação, mas ele também detém informação genética. Por outro lado, o RNA é mais simples que o DNA e pensando num cenário de início é muito mais provável que uma molécula mais simples tenha surgido do que uma molécula mais complexa. Então, o teu tiro foi certeiro. em evolução, na verdade, esse olhar do Glauco ele é mais certeiro do que um olhar a partir do complexo, tá? É mais provável que algo simples tenha surgido primeiro que é o complexo do que o contrário. A gente já vai discutir que na aula de hoje tem um... para a origem da vida tem uma questão aí que talvez fuja essa... essa regra, né? Quando a gente pensa em evolução, que o simples da origem é o mais complexo, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Inclusive, foi justamente o ponto que gera essa discussão que é o metabolismo estrutural, né? Os primeiros seres vivos eram terotróficos ou autotróficos? E a gente vai discutir essa questão da complexidade que talvez aí a gente tenha uma outra questão em jogo. Certo? Bom, pessoal, voltando um pouquinho para a questão... Eu chamei a atenção para vocês da questão do primeiro ser vivo porque eu trouxe nessa imagem como seria o primeiro ser vivo, porém, esse cenário aqui proposto pelo Oparo e Haldane ele é um cenário hipotético. Porém, nos anos 50, Miller, né? Sobre a orientação do URI, ele desenvolveu um sistema no qual ele reproduziu as condições da Terra Primitiva. E aí ele conseguiu a partir desse sistema no qual, né? Ele manteve os gases da hipótese do Oparo e Haldane que foram submetidos a radiação, descarga elétrica, alta temperatura e em poucas semanas, né? Eles conseguiram obter moléculas orgânicas simples, né? Aqui está só aminoácidos, mas não foram só aminoácidos. Então, eles conseguiram nucleotídeos, conseguiram também monossacarídeos, então não foi só aminoácidos, não, eles conseguiram outras coisas. E algo interessante é que os, esses tubos, né, que continham os, digamos assim, essa matéria orgânica produzida a partir do experimento do Miller e URI, foi guardado, os tubos foram guardados. E aí nos anos 2000, um pesquisador, ele resolveu reanalisar essas amostras. E aí o que ele encontrou? Moléculas orgânicas complexas e outros aminoácidos e outras moléculas orgânicas simples que o URI e Miller não tinha encontrado. O que isso significa? Que uma vez que essas moléculas são produzidas, desde que elas sejam mantidas no sistema fechado, seria possível a formação de novas moléculas, né, simples e também de moléculas complexas. Além disso, eu não sei se vocês todos aqui já fizeram caramelo, né? Quando a gente pega o açúcar e faz o caramelo, a gente está justamente transformando uma molécula orgânica simples, que é um disacarídeo, em uma molécula orgânica complexa. O caramelo é um polisacarídeo, o açúcar, ele é um disacarídeo. Então vejam que com a ação do calor é possível que a gente produza uma polimerização. Agora imagina que calor era algo que não faltava na Terra Primitiva. Então a questão de produção, se é possível partir daquela atmosfera primitiva, a produção de moléculas orgânicas simples, a produção de moléculas orgânicas complexas é um passo também meio que óbvio, certo? E por que que esse achado em relação ao experimento do Uri Miller é interessante? Lembra quando eu falei para vocês aqui que a ideia é que seria possível que esses polímeros que foram formados eles podiam ser isolados por membranas de água e aí esse sistema isolado ele poderia de alguma forma potencializar a origem da vida? Então se a gente pensar que cada um desses tubos que foram mantidos por 50 anos o que são 50 anos do ponto de vista evolutivo, né gente? Nada. Nada. eles produziram os polímeros e produziram novas moléculas que o Uri Miller não tinha registrado quando eles fizeram o experimento quer dizer que desde que haja um sistema fechado seria possível a formação de moléculas orgânicas e aí o passo para a origem da vida ele vai se tornando mais curto, né? A distância para a origem da vida vai se tornando mais curta. Certo? E aí no caso as teorias mais recentes propõem que talvez ao invés dessas moléculas orgânicas elas estarem dissolvidas na água elas poderiam estar aderidas a rochas e isso tornaria os sistemas mais estáveis. Uma outra coisa também que nessa estrutura seria possível por exemplo que moléculas de RNA elas ficassem aderidas e moléculas de RNA são muito instáveis mas se elas estiverem aderidas a uma estrutura sólida elas tendem a se tornar mais estáveis e isso poderia permitir por exemplo a manutenção da informação genética. Certo? As outras questões aqui foi o que eu disse sobre respeito do RNA também atuar como enzima que eles são considerados ribosimas e a questão da endosubiose que acho que é isso que o Daniel acabou discutindo eu vou tratar em mais detalhes em uma figura mais pra frente aqui. Certo? E aí por que que essa digamos essa ideia da produção das substâncias orgânicas nas rochas ela tem ganhado fluxo? Vários experimentos envolvendo essa questão de matéria orgânica simples e rochas e argilas né que é possível a ocorrência muito fácil de ligação peptídica nessas estruturas de adesão né essas estruturas de adesão permitiriam a formação de estruturas chamadas proteonoides que aí entra né aquele modelo que eu trouxe pra vocês lá do Luca ele é a estrutura interna dele é cheia de microsferas dessas de proteonoides que poderiam ser formadas a partir dessa adesão com as argilas e aí poderiam né esses proteonoides poderiam crescer e se dividir e aí seria possível a origem da vida a questão é a seguinte por mais que a gente consiga produzir os proteonoides em laboratório do proteonoide até uma célula pessoal o passo é muito maior então o que acontece até a questão da formação digamos assim de estruturas similares a coacervados já existe certas evidências científicas que isso seria possível aí desse estado coacervado pro estado protobionte aí eu passo um pouco maior até o momento não foi possível ainda nem fazer isso de forma indutiva né nem de forma dedutiva e não há nenhum tipo de evidência que ajude a se entender esse passo então esse campo da origem da vida ele ainda permanece bastante obscuro o mesmo acontece né em relação a questão de que esses primeiros organismos tinham a reprodução assexuada certo apesar disso né a Jéssica e a Day elas trouxeram elas acabaram meio que defendendo duas perspectivas em relação a metabolismo estrutural e aí essa é uma questão que ainda é discutida mas existe uma digamos assim o cabo de guerra tá pendendo mais pro lado do autotrófico da origem autotrófica e eu vou contar pra vocês agora porquê certo no caso do a gente tem que pensar que esses primeiros organismos né e a Luciana apontou bem eles provavelmente produzem energia a partir da fermentação não tinha oxigênio então o processo de produção de energia que existe atualmente nos organismos que não utilizam o oxigênio é a fermentação e aí por que que é importante chamar a atenção de vocês pra isso mesmo organismos que são aeróbios uma parte do mecanismo ele é que a glicólise né que participa do processo de respiração ele na verdade é o que a gente chama de fermentação então mesmo nos organismos no qual houve evolução da da respiração foi retida esse estado ancestral da fermentação numa das etapas certo e é claro que a gente também pode né inclusive parar o processo de produção de energia só na glicólise que acontece nos músculos por exemplo superatividade então o músculo ele pode ao invés de produzir as acetyl-coá né no finalzinho da glicólise que vai participar do ciclo de Krebs isso pode parar antes de chegar no ciclo de Krebs porém tem a produção de ácido lático por isso que a gente pode ter cãe embrador muscular quando a gente faz exercício físico um pouco além da conta certo que na verdade ativado uma via de produção de energia mais rápida que é uma via similar às vias de fermentação certo então que o primeiro organismo era fermentador isso não é nem questionado porque mesmo os organismos atuais que fazem inspiração eles têm uma etapa que é similar à fermentação certo e aí a questão é seguinte na fermentação você tem essa questão da produção de energia se a gente pensa no organismo que seja heterotrófico né a manutenção de um estado heterotrófico ela seria mais otimizada caso o organismo ele fizesse respiração ao invés de fermentação então esse é um primeiro ponto por quê? porque o processo heterotrófico ele demanda mais energia para ocorrer do que o processo autotrófico então isso pressupõe um cenário no qual a respiração talvez fosse um mecanismo de metabolismo energético porém não existe oxigênio então é pouco provável que esses organismos eles fossem heterotróficos então essa é uma digamos assim é uma é uma estrelinha para a hipótese autotrófica porém porém o processo autotrófico mais comum na Terra atualmente é a fotossíntese e o processo de fotossíntese produz oxigênio se os primeiros organismos fossem autotróficos do tipo fotossintetizantes a gente esperaria que houvesse registro de oxigênio nos estudos geológicos num período muito anterior do que aqueles que a gente encontra atualmente certo? então será que esse organismo realmente era autotrófico? então o mecanismo heterotrófico ele é mais sensualmente mantido a partir de energia produzida com a respiração porém naquele período é pouco provável que tivesse a respiração porque não tinha oxigênio daí provavelmente um mecanismo autotrófico seria aquele de metabolismo estrutural presente no primeiro organismo presente no lugar porém a forma mais comum de autotrófico que existe hoje é a fotossíntese mas como não há indício de oxigênio na atmosfera é pouco provável que esse primeiro organismo fosse fotossintetizante mas aí ele não seria autotrófico? aí é que tá os organismos eles podem ser autotróficos a partir da quimiosíntese certo? porque uma questão importante na produção de matéria orgânica a partir da matéria inorgânica é que tenha que o próprio processo ele libere energia para se autorregular certo? então o que acontece na fotossíntese? a fotossíntese a fonte de energia que vai sustentar o processo ela é obtida a partir da estimulação dos elétrons presentes na clorofila então essa energia que a luz do sol estimula a clorofila e que libera os elétrons ela vai ser utilizada no processo de síntese de matéria orgânica só que é possível obter energia a partir desses elétrons por meio de quebras de ligação e aí o processo é chamado de quimiosíntese então é possível um processo autorregulado de produção de matéria orgânica a partir não da estimulação da clorofila e liberação de elétrons mas a partir da quebra de ligações químicas que a gente chama de quimiosíntese então nesse sentido seria possível que a hipótese autotrófica ela fosse a mais aceita né e aí a só que a gente se a gente pensar do ponto de vista do mecanismo o mecanismo autotrófico apesar dele ser autossustentável do ponto de vista energético que ele poderia ser mantido simplesmente pela quebra né lá das das ligações ele é mais complexo que a heterotrofia que basicamente você precisa utilizar o alimento que tem no ambiente e vai digerir ele em moléculas orgânicas mais simples certo e aí isso contraria um pouco o que a gente espera dos cenários evolutivos né estruturas mais simples da origem estruturas mais complexas porém é tão improvável que um sistema heterotrófico fosse mantido no cenário da terra primitiva que a hiposototrófica mesmo a gente pensando em mecanismo um pouco mais complexo é muito mais provável que um mecanismo mais complexo conseguisse ser viável do que um mecanismo menos complexo igual a heterotrofia um por causa da energia e segundo que não sei se vocês perceberam né mas o Paranhalden eles achavam que a quantidade de matéria orgânica produzida era assim absurda tanto é que eles utilizavam o termo sopa primordial é como se o oceano inteiro fosse lotado de matéria orgânica porém estudos que vieram depois deles mostraram que essa produção ela era ínfima não era uma produção tão absurda por isso que começou a haver esse avanço com estudos de argilas porque aí poderia haver a concentração dessa matéria orgânica nas argilas certo para o organismo heterotrófico se manter ele precisa obter a matéria orgânica no ambiente mas aparentemente a matéria orgânica era escassa naquela época certo então entenderam porque mesmo o mecanismo autotrófico de produção de matéria de obtenção de matéria orgânica sendo mais complexo que o mecanismo heterotrófico é mais provável que o primeiro ser vivo tenha sido autotrófico porque a energia necessária para manter o mecanismo heterotrófico é muito alto e o processo de fermentação talvez não produzisse energia e segundo a disponibilidade de matéria orgânica no ambiente não era tão grande assim a ponto de manter número suficiente de formas que conseguissem perdurar até adquirir uma identidade genética e aí você conseguir ter uma linhagem efetivamente evolutiva pode perguntar Glauco Galego por que não pode-se admitir que os dois tenham sido surgido praticamente no mesmo período bem próximos um do outro para aí conseguiria assim meio que seleção natural Glauco você pensa em mecanismo seleção natural porque veja um organismo autotrófico ele consegue se manter vivo independente de ter disponibilidade de matéria orgânica ou não um heterotrófico depende da matéria orgânica não tem matéria orgânica extinta por seleção natural a gente espera que não haja manutenção dos heterotróficos eu concordo com você que provavelmente naquele primeiro cenário existiam formas heterotróficas e autotróficas só que as autotróficas tinham vantagem em relação aos heterotróficos entende? então o cenário que se propõe é que realmente existiam as duas possibilidades porém por mecanismo de seleção natural e se a gente pensar que todas as formas de vida descendem desse ancestral então esse nosso digamos assim ancestral comum ele era autotrófico não quer dizer que ele era um único organismo existente entendeu essa questão? entendi só que eu não concordo porque eu tô com a minha cabeça em exemplo no caso do macroscópio não macroscópico mas pulicelular no caso do isoplankton e entendeu? pensa num cenário mas aí você tem na verdade você tem uma cadeia alimentar que mantém esse sistema funcionando né? é exatamente quando você pensa o isoplankton aí você tem que pensar o isoplankton é um fitoplankton isso mas você tem que pensar um cenário que não era não era bem assim né? não necessariamente um autotrófico servia de alimento com um heterotrófico nesse primeiro momento eles eram mais ou menos independentes porque a hipótese que a matéria orgânica era obtida a partir de absorção daquelas moléculas orgânicas simples que estavam dissolvidas né? a partir da formação das descargas elétricas e tal certo? mas a ideia é essa mesmo que nesse primeiro momento existiam várias digamos assim vários organismos procariontes de vários tipos mas aquele que efetivamente vingou digamos assim e aí possibilitou né? que conseguiu se manter e aí conseguiu se manter com identidade em gerações seguintes foi provavelmente um autotrófico certo? não se descarta a hipótese que existiam vários mas o fundador das formas de vida atuais ele era provavelmente um autotrófico certo? deu pra entender pelo menos nessa perspectiva a perspectiva desse cenário lá de 4 bilhões de anos? deu e aí uma outra coisa que também acho que ajuda a validar os fósseis mais antigos são de organismos autotróficos porque são cianobactérias são os estromatólitos que acho que vocês devem ter visto ou vão ver com o Thiago em Paleonto que os fósseis mais antigos são dessas algas e elas são autotróficas então é uma coisa que talvez se ficou fóssil disso quer dizer que tem um predomínio muito grande desse tipo de organismo porque a fossilização está relacionada à disponibilidade de indivíduos a probabilidade de ter um fóssil depende do número de indivíduos daquele organismo ali porque o processo só é probabilístico de fossilização Daniel, você ia falar alguma coisa? não, não, Daniel tranquilo bom a hipótese terotrófica que eu já falei para vocês eu vou pular o que foi que a gente discutiu e aí a questão do oxigênio depois porque aí é o seguinte pessoal, pensando no organismo autotrófico por quimiosíntese é possível que a partir desse organismo veja um processo de quimiosíntese ele é mais simples que um processo de fotossíntese certo? então é possível a gente pensar a evolução da autotrofia por fotossíntese a partir de um estado ancestral de quimiosíntese tendo fotossíntese aí começa a ver o que? liberação de oxigênio para a atmosfera com a liberação de oxigênio na atmosfera começa a acontecer algumas coisas interessantes por exemplo num primeiro momento o oxigênio é um gás que não tem se ele passa a ter ele pode ter um efeito tóxico então ele passa a ter um efeito seletivo de forma que aqueles organismos que tem algum tipo de mecanismo que consegue utilizar oxigênio que consegue sobreviver ao oxigênio eles mantêm aqueles que não tem eles são eliminados com o aumento do oxigênio na atmosfera é possível também a formação de uma camada que reduz a radiação e isso torna os organismos mais estáveis por quê? porque a radiação era um grande problema para manter a identidade genética e manter a informação genética íntegra por várias gerações certo? e isso permite por outro lado formação de linhagens evolutivas a partir dessa digamos assim estabilidade dos genomas pela redução da radiação e aí claro tendo oxigênio é possível pensar que organismos que são capazes de utilizar oxigênio na produção de energia eles podem se manter então seria uma possibilidade por surgimento dos aeródromos além disso a questão do oxigênio permite também a formação de uma membrana proteica porque até o momento até esse momento da história dos organismos a gente não pensa uma membrana proteica que é a digamos assim todos os seres vivos tem membrana proteica mas esse protobionte provavelmente não tinha uma membrana proteica era um outro tipo de organização e aí poderiam surgir os primeiros procariontes também certo? aí eu vou pular essa parte da parte da quino síntese que a gente comentou sobre isso e aí pra gente terminar essa parte da origem da vida a grande pergunta né que não é tão grande assim esse primeiro organismo ele é um procarionte ou um eucarionte? porque essas outras questões a gente acabou discutindo aqui né do metabolismo do tipo de reprodução da informação genética mas e esse primeiro organismo ele era procarionte ou eucarionte? o que vocês acham? já ligo talvez partindo de novo dessa questão sabe da simplicidade sabe em relação a organização a organização acabou de responder eu ia falar procarionte exato esse raciocínio que o Glauco trouxe ele é um raciocínio importante na evolução tá gente a gente espera que estruturas mais simples dão origem em estruturas mais complexas e é claro e é claro que em algumas situações a gente não consegue explicar dessa maneira mas aqui de novo essa a gente chama isso de parcimônia mas o termo popular pra parcimônia é bom senso né o bom senso ele faz a gente assumir que provavelmente a primeira forma de vida é procarionte e aí pra gente poder diferenciar uma célula eucarionte de uma procarionte uma diferença básica é que células eucariontes elas têm muitas estruturas membranosas quer dizer além da membrana plasmática internamente existem várias estruturas membranosas e uma célula procarionte não apresenta esse tipo de estruturação certo e então como o estado procarionte é mais simples que o estado eucarionte a questão que se faz é como seria possível o surgimento desses sistemas membranosos internos dentro da célula então se a gente pensar que esse protobionte é que ele apresenta algumas evaginações e isso as bactérias atuais também apresentam inclusive nessas evaginações o cromossomo bacteriano ele é ligado a elas então isso já existe que é desse primeiro estado de formação de membranas internas então é possível que à medida que vai haver evolução e diferenciação que essa estrutura de membranas vai se ampliando de forma gradual até que essas estruturas membranosas adquiram funções próprias que é o que acontece com os retículos endoplasmáticos por exemplo na célula eucarionte então é possível sim a formação dessas membranas uma outra coisa também outra questão é que a célula eucarionte mesmo os organismos que são fotossintetizantes elas não apresentam um cloroplasto né e nem uma mitocôndria só que elas podem realizar respiração celular e elas podem realizar fotossíntese e aí vem a pergunta de que maneira então é possível que essas estruturas que tem funções tão especializadas e tão importantes para a manutenção da vida vejam quantas vezes a gente falou da questão de respiração e fotossíntese nessa aula são estruturas que tem uma importância muito importante para a vida como que seria possível o surgimento delas então qual que é a hipótese tanto o cloroplasto tanto as bactérias que realizam respiração quanto aquelas que realizam fotossíntese elas o fazem a partir de estruturas que estão relacionadas à membrana plasmática certo no caso da fotossíntese é possível encontrar dentro né da dessas cianobactérias por exemplo estruturas que tem clorofila então a gente consegue encontrar estruturas semelhantes a tilacoides a gente não encontra um cloroplasto outra coisa interessante tanto mitocôndria quanto cloroplasto apresentam DNA próprio e independência de divisão então é possível por exemplo que cloroplastos produzam cópias de si e mitocôndrias também e aí a partir desses achados em relação à questão dos cloroplastos e das mitocôndrias surgiu a hipótese que é na verdade uma teoria teoria da endossimbiose que é provável que alguma célula procarionte ou mesmo uma célula eucarionte já com esse sistema de membranas formado tivesse fagocitado uma bactéria que fazia respiração ou fagocitado uma bactéria que fazia fotossíntese e ao invés dessa bactéria ela ser digerida pelo organismo ela entrou em simbiose com aquela célula e aí com o passar dos milhões de anos ao invés de você ter uma estrutura dois organismos dentro de um só aquele organismo passou a ser uma parte da célula e não digamos assim uma bactéria dentro de um protozoário ou uma bactéria dentro de uma bactéria certo? que é o que a teoria de um simbiose propõe e aí vocês podem falar assim nossa professor que coisa absurda como é que é possível um organismo ele ser incorporado e tarará né é muito esquisito parece que parece até história de ficção científica só que vocês pararam para pensar que algo muito parecido com isso aconteceu com as plantas então por exemplo quando você tem lá uma planta com flor uma roseira uma laranjeira ou qualquer outra planta que tenha flor vocês já pararam para pensar que aquela flor nos ancestrais ela era uma planta a parte e ao longo da evolução aquela estrutura que era uma planta a parte se tornou uma parte da planta então se a gente consegue enxergar isso por um organismo pluricelular que é o caso das plantas imagina para um organismo monocelular que os sistemas são mais simples porque você não tem aquele controle relacionado àquele monte de diferenciação celular certo essa questão do DNA e aí tem uma coisa muito interessante o DNA da mitocôndria quando a gente vai fazer a análise filogenética do DNA da mitocôndria ele nunca nunca ele vai ser ele vai ocupar um clado do organismo que ele pertence então por exemplo se a gente analisa o DNA nosso o nosso DNA mitocondrial ele não vai ficar junto com o o nosso grupo digamos assim de mamífero ele vai ficar junto com um grupo de bactérias heterotróficas certo? a mesma coisa acontece com o cloroplasto então quando a gente faz a análise a informação genética da mitocôndria e do cloroplasto ela tem uma proximidade filogenética muito maior com uma bactéria heterotrófica no caso das mitocôndrias ou uma cianobactéria no caso dos cloroplastos do que com os DNAs dos organismos nos quais eles são encontrados indicando fortemente uma origem endossimbiótica dessas estruturas celulares eu acho que você já deve ter estudado teoria de endossimbiose em alguma outra disciplina estou errado? nós já estudamos sim Galega só não estou conseguindo lembrar de qual talvez biologia celular viu talvez na biologia celular vocês podem ter estudado isso certo? e aí então a gente consegue imaginar um cenário no qual um procarionte ancestral ele vai passando por mudanças evolutivas que levam o surgimento de estruturas membranosas então é possível com isso o surgimento de uma célula eucarionte essa célula eucarionte ela pode ter fagocitado procariontes heterotróficos que foram digamos assim domesticados pelas células e se tornaram o que a gente chama hoje de mitocôndrias e aí a função ficou a função de respiração celular relacionada a ela e aí claro nessa linha evolutiva pode ter dado origem aos animais por exemplo os protusoários um outro ancestral que já tinha feito a incorporação a endossibiose das mitocôndrias pode ter feito a mesma coisa com os cianobactérias e com isso teve a origem dos cloroplastos e aí a partir daí é possível a gente pensar toda uma linhagem evolutiva que tenha mitocôndrias cloroplastos que é o que vai acontecer com as algas com as plantas né é verdade glauco sistemática vegetal vocês podem ter estudado isso aí vocês podem ter estudado isso aí mesmo quando eu fiz graduação eu estudei endossibiose na biologia celular e na disciplina sistemática de algas estudei nas duas disciplinas certo a Ana Paleont também ótimo ótimo então quer dizer que vocês já viram várias vezes muito bom e aqui a gente fala de novo certo e aí pessoal com isso a gente termina nessa discussão que eu acho fantástica sobre a origem da vida e aí eu queria ver com vocês se vocês tem alguma pergunta alguma dúvida mesmo que vocês não tenham dúvida pergunta agora vocês podem fazer depois no whatsapp também tá tudo certo tranquilo pessoal a gente já ouviu também né sim a parte da biogênese biogênese eu acredito que vocês já tenham visto a teoria da endossibiose também talvez essa parte que a gente fala de como era esse primeiro ser vivo eu acho que vocês não vão ter visto isso em nenhuma outra disciplina isso eu acho que é só aqui mesmo certo o que você ia falar Glauco? não eu só ia falar que eu discordo da sua linha do tempo lá perto de sua extinção dos dinossauros ah porque você propõe que as aves são os dinossauros atuais? é não foram extintos todos então eu concordo com você é que a linha que eu peguei tinha aquela informação mas eu tô de acordo com você eu também acho que é esse é um problema histórico sabe Glauco mais do que biológico eu acho que a questão das aves elas elas constituem uma classe na verdade e não os dinossauros junto com o que a gente chama de aves constituírem a classe eu acho que isso é o mais correto mesmo acho que os dinossauros tinham que ser sair do grupo de répteas e constituírem um grupo único que a gente tem a pseudo extinção deles pseudo extinção porque as aves seriam o digamos assim o produto evolutivo né desses organismos uma especiação e não uma extinção concordo concordo plenamente eu não entendo ainda porque que a que essa ideia que os dinossauros ainda são colocados apesar que tem já tem umas linhas mais mais fortes né que já meio que não discutem essa questão não falam da extinção dos dinossauros não nessa perspectiva né da extinção mas na verdade uma substituição desses grandes grupos desses grandes animais né então na verdade parece até uma substituição desses desses lagartos terríveis mas eu concordo só dos dinossauros de nove anos né isso eu concordo com você também eu acho que foi bom você ter pontuado é bom que tá gravado aí os alunos vão assistir eles vão ver isso aí também é bom pra eu pensar no próximo semestre acho que eu vou mudar esse slide aí da linha do tempo pra deixar mais apropriado certo pessoal mais alguma questão algum comentário alguma dúvida tudo certo e aí pessoal pra finalizar só lembrando vocês que vocês tem que postar as atividades até dia 6 de maio tá pessoal eu sei que vocês estão com uma folga ainda porque hoje é dia 16 então tem um tempinho bom ainda pra fazer as atividades no módulo 1 né aproveita a semana que vem que a gente não vai ter atividade síncrona e tentem fazer as atividades certo quando a gente tiver a próxima atividade síncrona a gente já vai começar o módulo 2 vocês vão perceber que vai ter uma no final do módulo a gente já vai começar o outro módulo pra que vocês pra que a gente possa fazer as transições certo beleza é isso então pessoal beleza galera perfeito então por hoje é só desejo um ótimo resumindo